A Ordem dos Advogados do Brasil Sazonal de Balsas realizou a cerimônia de entrega de carteiras aos novos advogados e advogadas do Estado. O evento aconteceu no auditório da OAB, sede da instituição, onde 14 profissionais fizeram seu juramento de promover justiça para a sociedade. A solenidade foi marcada por um discurso de perseverança e muita emoção para aqueles que iniciam uma nova jornada na advocacia maranhense. Hoje é um evento de bastante alegria para nós, OAB Subsessão Balsas Maranhão, que nós estamos recebendo 14 novos colegas, abraçando e acolhendo. E além disso, iremos dar posse a cinco novas comissões. Comissão do Agronegócio, Comissão do Meio Ambiente, Comissão de Direito de Família e Sucessão, Comissão em Defesa dos Animais e Comissão em Defesa do Consumidor. Então hoje é com bastante alegria que nós também recebemos nosso presidente da nossa seccional e dizer a esses novos colegas que a OAB será a sua segunda casa, que nós daremos a estrutura necessária para esses jovens advogados se inserirem no mercado de trabalho. Para a oradora da turma receber a carteira da ordem e a realização de um sonho e a promessa de novos caminhos. É um momento único e importante, a realização de um sonho não só para mim, mas para todos aqueles que conseguiram alcançar a tão sonhada carteira da OAB. E assim, é um sonho concretizado junto com os nossos familiares. Um percurso de cinco anos de estudo de faculdade e que agora se concretiza com a advocacia. Então assim, lutar pelo direito dos outros é muito satisfatório em resolver problemas, em conciliar. Então assim, é um momento único e prazeroso. Várias pessoas, parentes e amigos compareceram à entrega das carteiras aos novos ingressos na ordem dos advogados. É um momento muito bonito, é um momento de muita garra que eles, enquanto jovens, galgaram tantos anos de faculdade. Hoje conquistar a carteira tão sonhada, a carteira da OAB, é muito gratificante. E nada como os amigos, a família, as pessoas com quem a gente trabalha. A gente está aqui prestigiando, é muito bom. Então assim, eu parabenizo não só a Neuza, como todos aqui presentes que estão nesse momento sendo parabenizados e recebendo a carteira da OAB. É um momento único na vida de cada um, de cada jovem advogado que está aqui presente. Porque nesse momento, a partir desse momento, nós oficialmente nos tornamos advogados. A gente recebe o número da nossa inscrição na OAB do Maranhão. E é um momento que marca o início das nossas carreiras e por isso ele é tão importante e gratificante. Na oportunidade, ainda foram empoçados os novos diretores e membros das comissões temáticas da subseção de Balsas. Eu queria primeiramente dar as boas-vindas aos novos advogados, aos jovens advogados que hoje fazem o juramento e recebem a sua tão sonhada inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Fico feliz demais porque eu me vejo no olhar de cada jovem advogado que hoje presta o juramento. E além desse compromisso, hoje também tem a solenidade de posse das novas comissões da OAB, no qual eu me torno presidente da Comissão de Direito do Consumidor. Então tem muito trabalho a ser realizado nesse município e acreditamos que é exemplo da Comissão de Direito do Consumidor. Outras comissões também vão mostrar serviço perante a sociedade balsense. A OAB, subseção de Balsas, agora contará com 13 comissões técnicas para melhor atender as demandas da região.